Bom, gente, depois que eu fiz aquela enquete lá no Facebook de qual vocês gostariam, se era da vampira ou da malévola por um voto, venceu a malévola aí eu peguei e comecei a pesquisar na internet, né? bem como ela é, como é a sobrancelha, como é a maquiagem eu descobri que a Angelina Jolie está fazendo ela no cinema apareceu várias fotos da Angelina nas filmagens e eu pesquisei também fotos dela como malévola eu simplesmente adorei eu achei que é uma coisa simples e muito legal, tá? então, se vocês não se importarem, eu vou seguir a malévola só que mais pela Angelina, não pelo desenho animado bom, vamos começar, fui lá buscar no quarto que faltava vamos começar com a pele, vou usar essa base PR Alexander que é uma base mais clara, caso eu queira ficar mais clara ainda, eu coloco mais então, vocês já sabem, bege natural vou usar esta paleta da Sigma mas, quando eu falei no outro vídeo, 120 cores, paleta e tal é porque a maioria tem, eu não tenho, entendeu? então, eu vou usar esses dois verdes esses dois, é... o verde somente na pápedra móvel e agora eu vou usar os roxos bom, já fiz um pouco da minha sobrancelha né, como vocês podem ver mas, meu, eu não faço como eu quero pegue um lápis ou mais pro marrom e comece a fazer a sobrancelha pegue esse dedo e coloque ele aqui e vá, ó eu vou misturar marrom e verde pra fazer o contorno acho que eu vou misturar marrom, verde e preto pra fazer o contorno pra... ornar isso aqui, entendeu? pincelzinho assim vou no marrom vou no verde e vou no preto então, é... fizemos todo o contorno de cinza é... meio esverdeado com marrom e assim, com esse pincel que ele é mais fofo a gente vai com cinza novamente eu tô usando esses dois cinzas, tá galera? e aí a gente vai fazendo aqui novamente, ó cinza mais escuro fica melhor eu pensei em fazer em várias formas mas eu acho que essa é a mais legal agora eu vou com branquinho cor da pele e vou aqui, ó esse mesmo branquinho que a gente passou aqui eu vou passar no meio do nariz e aí voltaremos ao olho e agora, vamos... colocar o cílio né? porque depois eu vou... fazer o batom e eu não quero mais coloco pra fazer nada, entendeu? tipo, muito... que faça dificuldade porque... 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 depois pode borrar o batom e etc cílios xing-linges das xing-lings das xing-lings show rong vou ter que esperar é... vamos fazer o delineado que eu não fiz então já coloquei o cílio postiço e dei uma tensificada mais com cinza fiquei até pensando qual que fica melhor sem o lápis dentro ou com prefiro sem fazer o mesmo no outro, né? tchau, tchau, tchau tirando o lápis embaixo que eu odiei tô achando bom odiei eu espero que vocês tenham gostado que aproveitem o Halloween essa segunda maquiagem de Halloween aí as outras não sei eu vou deixar aqui embaixo em todo caso quem tá me pedindo de vampira já tem uma vampira pra quem viu ok agora pra quem não viu veja e aí eu vejo eu faço outro vídeo mais básico assim mais estilo crepúsculo o que que vocês acham? e deixem aqui também mais sugestões do que vocês querem ver tá bom, gente? um beijo pra todo mundo se inscreva no canal favorita esse vídeo dê um ok aí pra mim, tá? me sigam no Twitter no... Twitter, o que mais? apareci não creio mãe que... ah, mãe mãe escuta, gente escuta, gente ah, eu apareci porque as meninas querem me ver aí eu vim aqui, mãe pra te dizer que eu também quero fazer Hallows quer fazer Hallows? eu quero, mãe fazer Hallows Halloween como é que a gente pode me maquiar, mãe? hein? te vampira? te... hum... como é que é o nome daquilo? de múmia sem cabeça de coisas mais saborosas que... que as pessoas podem querer saber como o Frank está e tchu 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 mamã eu não quero ver essas meninas eu não quero eu sou revoltada eu sou revoltada ó, ela apareceu pra dar tchau pra vocês tá bom, gente? tem o Twitter o Instagram tem tudo aí pra vocês darem uma olhadinha tá bom? eu e a Pretinha agradecemos não é? beijos tchau 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 Obrigado.